Você já sonhou em ser um locutor de rádio? A gente ouve aquelas vozes, fica imaginando como eles são nessa magia que o rádio proporciona a todos. E proporcionar uma rádio nas escolas é uma iniciativa da Caerte em parceria com a Rádio NDFM para comemorar a Semana do Rádio com estudantes de escolas públicas aqui de Joinville. Olha só! O estúdio improvisado foi a sensação entre os alunos da Escola Estadual Antônia Alpaídios dos Santos, no bairro Morro do Meio. A Giovana, estudante do nono ano, não perdeu tempo, quis ser a primeira a ter experiência como radialista. Eu achei muito legal porque eu sempre fico escutando esses rádios, às vezes quando no carro com meu pai eu coloco, eu acho bem legal o jeito que o pessoal é solto, conversa bem. Mesmo não tendo uma câmera assim na frente, dá para a gente ver como eles estão conversando, eu sempre achei muito legal e de vez em quando até finge que estou falando alguma coisa assim, achei muito legal. Depois foi a vez do Lorenzo, que aproveitou o momento para gravar um podcast sobre a importância da família. Ele também ficou impressionado em descobrir um pouco dos bastidores de uma rádio. Eu achei bem legal, bem show mesmo, eu aprendi bastante até. Eu nunca imaginei que fosse daquele jeito, que fosse criado daquela maneira e eu gostaria até de aprender mais sobre isso. E ansioso para ver o teu material no ar? Estou bem ansioso, eu confesso que fiquei um pouco nervoso, mas eu consegui. A iniciativa da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE, em parceria com a NDFM 100,7, faz parte de uma série de ações em comemoração à Semana do Rádio, que começou no domingo. Um momento especial para celebrar esse meio de comunicação tão importante para os brasileiros. É comemorar o rádio 100 anos no Brasil, na primeira transmissão, e também incentivar, de repente, alunos das escolas que queiram fazer rádio, entender como é que funcionam os bastidores do rádio e criar assuntos no movimento, do que acontece, do dia a dia, destrinchar de repente um texto, um tema, que são coisas que acontecem no cotidiano de quem faz o rádio aqui no Brasil. As equipes da NDFM Joinville 100,7 vão percorrer escolas públicas para gravar podcast com os estudantes. Cada aluno tem um minuto para falar o que, na opinião dele, deveria durar para sempre. Esse material vai ao ar durante a programação da rádio NDFM. Extremamente importante saber que a rádio está produzindo esse tipo de trabalho com as escolas. e trazendo para os alunos também essa informação, isso é porque os alunos possam entender e compreender a importância do rádio no dia a dia das pessoas. Saber escrever, saber se comunicar, é de extrema importância. Perfeita a colocação. E a gente está louco para ouvir os alunos participando aí da nossa Rádio ND. Se você ainda não sintonizou, 100,7, maior sucesso. Acabou de completar um mês aqui em Joinville. E a gente está, desde domingo, na Semana do Rádio, com todas essas iniciativas da Rádio ND em parceria com a ACAERTE.